O seu pai não te deixa organizar os condimentos? Cruel. Uou, eu tenho que ver o que é aquilo. Oi, senhor Smiley, esse jogo é novo? Nem perto disso. Eu guardei este velho Zoltron no armazenamento. Você tem 25 centavos? Pra testar. Eu sou Zoltron. O bocar tomate do futuro. Eu sei seu futuro. Porque eu sou de lá. Uou! Vai em frente. Faça uma pergunta. Zoltron, o Pufo me responda. Será que algum dia eu vou ganhar aquela gaita chique que eu sempre sonhei em ter? Seus números da sorte de hoje são 16, 47 e W. Eu quero minha grana de volta. Eu quero minha grana de volta.